Comigo Comigo não Sei também que você Eu não sei Mais nada Um dia Você vai Ouvir De alguém O que ouvi De ti Então irá Pensar Como eu Sonhei e vão Não vá Ouvá Você é Quem quer Quer saber Eu amo Você Amor Sei que você gosta de brincar De amor Comigo Comigo não Comigo não Comigo não Sei também que você Eu não sei Mais nada Um dia Você vai Você vai Ouvir De alguém O que ouvi De ti Então irá Então irá Pensar Como eu Como eu sonhei Em vão Não vá Não vá Você é Quem quer Quer saber Quer saber Eu amo Você Eu amo Você Eu amo Você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo